Depois de muita polêmica e negociações, foi aprovada no ano passado a lei que define a nova forma de distribuição dos royalties do petróleo. Mas apesar da determinação dos percentuais e das áreas onde os recursos devem ser investidos, ainda há muita dúvida sobre a aplicação da lei pelos municípios. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro organizou um fórum para envolver a sociedade nesse debate. A descoberta de novas reservas de petróleo e os avanços nas tecnologias de exploração em águas profundas trazem grandes perspectivas econômicas para o Brasil. O início da extração de óleo na camada do pré-sal e a promessa de ganhos ainda maiores provocaram acirrados debates sobre a distribuição desta riqueza no país. Foram longas as negociações no Congresso Nacional entre parlamentares das bancadas dos estados produtores e dos não produtores, na definição de um marco regulatório para exploração de petróleo e gás no pré-sal. Até que em setembro de 2013 foi promulgada a lei federal que destina os recursos para a educação e a saúde e beneficia o país como um todo, e não somente os municípios onde estão localizadas as reservas de óleo. Resolvido o impasse sobre a distribuição dos recursos do pré-sal, o desafio agora é saber como investir o dinheiro do pré-sal. E para ampliar o debate com a sociedade civil, foi realizado em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, o primeiro Fórum Nacional Royalties e Direitos Humanos. O evento serviu de palco para especialistas apresentarem suas teses sobre o melhor direcionamento dos royalties. O fórum foi organizado pelo Grupo de Ação Estratégica para Assuntos do Petróleo, vinculado à Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Às vezes nós vemos recursos dos royalties aplicados em outras áreas, como, por exemplo, o estado de futebol. O estado de futebol pode servir para o lazer, o lazer das gerações atuais, mas o futebol nem sempre é uma preferência de todos, já começa por aí. Depois, para você ter acesso ao lazer, você precisa ter outros bens mais básicos. Então, com essa comparação, nós dizemos que educação e saúde são as duas áreas prioritárias nas quais os recursos dos royalties devem ser aplicados. No mundo inteiro, o estigma de uma localidade que é afetada negativamente pela indústria do petróleo é conhecido como a maldição do petróleo. Esta é a triste história de países que não conseguem erradicar a pobreza, possuem baixos índices de desenvolvimento humano e vivem o contraste da carência na prestação de serviços básicos à população e o progresso que vem com o petróleo. O Brasil quer contar uma história diferente, destinando parte do dinheiro dos royalties à saúde e à educação em todo o país. A construção de estratégias para a otimização dos investimentos em educação foi amplamente discutida no fórum. A grande questão é saber onde aplicar o dinheiro arrecadado com os royalties. O procurador da República, em Campos dos Goitacazes, acredita que é possível a construção de um consenso. Há uma lei federal votada e promulgada em setembro que destina 75% dos royalties da arrecadação para a educação e 25% para a saúde. Há discussão no segundo painel, e que eu espero que se trave mais tempo, exatamente em que medida essa lei tem aplicação nos municípios, em que medida os municípios podem adotar essa lei como um parâmetro e criar marcos próprios, em que medida esse percentual é viável ou não. Então cada município tem que discutir isso, mas partindo de um consenso. Campos dos Goitacazes foi escolhido pelo Ministério Público Federal para sediar o fórum, por ser integrante da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo. O amplo espaço do teatro municipal reuniu autoridades federais, prefeitos, professores, estudantes e pesquisadores. Para o professor e especialista em Direito do Estado, Salomão Chimenez, a vinculação das receitas dos royalties é necessária, mas não é suficiente. É importante seguir mobilizados e não cair na ideação de que os royalties vão resolver o problema do financiamento às políticas educacionais. A visão do secretário estadual de Educação do Espírito Santo é de que a discussão sobre o tema é muito importante, pois trata de arrecadação, destinação de recursos públicos, direito e educação. Dentro dessa nova lei, a expectativa é de que recursos para estados e municípios vão chegar daqui a quatro ou cinco anos. Eu tenho certeza que esse recurso chegando, ele vai ser administrado dignamente. Nós temos os ministérios públicos, nós temos os tribunais de conta e mais do que isso nós temos a população interessada em uma educação de qualidade que vai querer saber como é que esses recursos estão sendo devidamente aplicados. De acordo com o promotor de justiça, Vitor Santos Queiroz, assim que os recursos dos royalties aparecerem e puderem ser empregados na saúde e na educação, as necessidades da população poderão ser melhor atendidas. Normalmente os administradores públicos, para se demitirem das suas tarefas, da adoção das políticas públicas, costumam argumentar com a ideia de reserva do possível. Não há recursos suficientes para tantas necessidades. Bom, acho que esse argumento vai ter que ser repensado a partir de agora, assim que efetivamente os recursos dos royalties do petróleo aparecerem e puderem ser empregados na saúde, na educação.